Olá, queridos amigas, amigas, é o professor Legene que fala. Eu criei uma editora em 2019 para publicar os meus livros. De lá para cá eu publiquei sete livros. O primeiro livro que abriu o meu catálogo, pequenino hoje, entre meus e de amigos meus, em torno de 20 títulos, meu primeiro livro foi exatamente este aqui, O Comportamento Eleitoral dos Brasileiros. Ele é um livro com 320 páginas, que trata, é o maior acervo de eleições presidenciais no Brasil desde 1945, entre outras eleições e outros comentários. O livro é dividido em três blocos, três grandes grupos de capítulos. O primeiro é o comportamento eleitoral, sobre brancos, nula, abstenção, repúdio ao voto, índice de representatividade, índice de ABN, que são os votos jogados fora. Então é uma série de números, inclusive com o resultado das eleições do segundo turno de 2018. É um livro muito atualizado. O segundo bloco é um bloco de capítulos, de ensaios teóricos, que eu escrevi nos últimos três anos, muito atualizados. Por exemplo, as forças que golpearam a presidente Dilma, eu descrevo sete forças. A questão da volta do protagonismo militar no Brasil, que já começa com o Temer em 2016. Tarefas da esquerda, quando ela vence eleições para os executivos, municipal, estadual e principalmente o federal, coisas que nós não fizemos nos nossos 14 anos, estão todos aqui. E tem dados, por exemplo, por que a esquerda não faz e não fará a maioria na Câmara dos Deputados. Eu explico os motivos disso, que tem base na Constituição, e dou também a tabela de quantos deputados por estado deveriam ter de acordo com o número de eleitores. Então é um livro muito rico. Eu estou fazendo esta campanha de impulsionar novas vendas, porque tenho ainda algum saldo de livros, e nesse momento todo mundo querendo estudar, saber, debater sobre eleições, quociente eleitoral, linha de corte, validade científica das pesquisas. Tenho aqui um maior capítulo teórico, é esse. Então aqui no link, aqui na tela, vocês vão ver o meu e-mail, e eu sei que eu tenho, e principalmente o link, o site da editora, o link, o site encurtado, que você pode então copiar e entrar direto e fazer o pedido do livro. R$ 42,90 mais uma taxa de... Quem fizer superchat nos programas que eu faço nas minhas lives, e nas lives da segunda, no DCM, que eu toda segunda, 4 mil, eu estou lá, aí paga R$ 50,00, é uma forma de eu ajudar a subsidiar. Ou você pode comprar direto pelo site e pode parcelar em até seis vezes, tá bom? Muito obrigado. Um abraço. Tchau.